Foi quando tudo acontecia Eita porra A vida era difícil, mas o meu chão estava bem Aí tem umas brigas claras Só quando o Mauro decidiu alguém Aí pior que minha rola Eu quis a você Eu quis matar todos os seus amigos Eu vou matar Ai caralho Caralho, olha na cara que boa Chegamos Qualquer É Aqui é a casa do Marcia, a maneira correta É igual ao pai Ei Marcia Ei beleza mano Que mesa, como foi de viagem? Foi muito gelado Que bonito, eu vi lá você filmando todo o caminho Não, não, só tirando foto, não mando nada não O que? Tá tirando foto Tô mandando mensagem? Oi? Tô tirando foto Mandando mensagem pra quem? Eu mandei mensagem pro meu ex Pro Carlos É Pro Carlos, sei lá pro Carlos Tá um rádio ligado 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 Por que? Por que? Põe o radar Tá um rádio ligado Peste Ah mas certo É mano Ah tá deixando a casa dos outros aí mano Ah que o cara tá saindo Ai Deus Ah vai ter um evento de avião por causa daquele avião